Hum, quantos anos você tem? Bom, se você tem alguns, vai lembrar de vários apresentadores que você pode se perguntar onde é que eles estão. Pois é, nesse vídeo eu vou te contar um pouco onde andam 10 apresentadores que subiram, desapareceram da TV brasileira, mas claro, deixaram muita saudade. Mas vamos lá, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social, 10 apresentadores que sumiram da TV, começando. Gente, curte o vídeo com essa viagem super rapidinha. André Vasco estreou no Chapa Coco do MTV em 2006, fez o vitrine da TV Cultura, foi seu último programa na TV em 2019, passou pelo SBT e pela Band, hoje está se dedicando ao YouTube. Tem também a Angélica, com quase 50 anos, passou pela Manchete, SBT, pela Globo, Simples Assim foi seu último programa no Pim no Pim em 2020, hoje está entre a Disney e muita gente diz que ela parece demais no Domingão com o Rio, pode ou não pode? Gilberto Barros, com mais de 60 anos, estreou no SBTV da Globo em 83, passou pela Band, Record, RedeTV, na RedeTV em 2015 foi seu último programa, hoje ele foi quase preso por homofóbio. Tem também Ione Borges, que estreou o Mulheres da TV Gazeta desde os anos 1980, mas se aposentou da TV em 2010, no Manhã Gazeta, foi sua última aparição na TV brasileira. Vamos que a nossa lista chega ao programa Fantasia, Jacline Petkovic, ela que também apresentou o Bom Dia e Companhia, estreou no SBT em 97, Plantão Animal da RedeTV, foi seu último programa na TV em 2017. Hoje está descansando no interior de São Paulo. Tem também João Gordo, com quase 60 anos, estreou na TV no MTV Noir em 96, Eletro Gordo do Canal Brasil em 2019, sua última participação. Hoje ele faz programas aqui no YouTube e participações em programas de TV como Altas Horas. Márcia Goldsmith, com 60 anos, teve o Happy End da Rede Mulher em 1997, sua estreia. Brilhou no SBT, muita gente lembra, e na Band foi sua última participação em 2010, hoje mora em Portugal. Quem também mora em Portugal e hoje está aposentada da TV é Marília Gabriela, com mais de 70 anos, apresentou o TV Mulher na Globo em 1980. O TV Mulher, do Canal Viva, foi sua última participação na TV em 2016. Palmirinha Onofre começou como ajudante da Ana Maria Braga, no Norte a Norte da Record em 93. O programa da Palmirinha na Fox foi sua quase aposentadoria, porque ela está conquistando os nossos corações ainda. Tem também Silvia Popovic, que foi apresentadora das mais brilhantes do SBT nos anos 1980, mas começou na Globo no Globo Rural. Aqui na Band foi seu último programa na TV em 2020. E aí, eles deixaram muita saudade. Qual deles marcou mais a sua vida, a sua história? Curte, comenta, compartilha, deixa seu recado. Bloco social, um beijão. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.